Sabe quem é ele? Que é, papai? Nosso amigo Batatinha É, cadê ele? Cadê? É só porque ele lhe chama de cabeção, é? Cadê ele? Batatinha na tela, vai! Boa tarde, o senhor Bueno me encontra aqui na Travessa Quartizo Isso significa uma pedra preciosa Por aqui não tem garimpeiro, mas a joia daqui são os moradores, sabe? Eles que habitam aqui e que sempre tiveram esperança de que um dia Aparecesse na administração pública alguém que tivesse coragem de resgatar a dignidade deles E aí, você esperava que fosse acontecer? Então, é, tava aguardando, né, essa obra aqui já há muito tempo já aqui Já tenho, já vou fazer 30 anos que moro aqui na Vila Pedrita E sofri muito aqui com esse alagamento aqui Inclusive minha casa alagou por três vezes E agora? E agora, graças a Deus, né, que tá chegando esse saneamento aqui Pra que, pra com que a gente se sinta melhor, né? E viva também como cidadão também Tô aqui também com uma moradora e ela quer falar Você tá feliz? Com certeza! Glória a Deus e muito obrigada, Jesus Por se lembrarem da gente A gente tava aqui há muito tempo esperando Acredite em Deus Toda vez que chegava na Prefeitura Dizia que aqui tava tudo asfaltado e não era verdade Mas agora é de verdade Mostra, 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 mostra Presta atenção Aqui tava dado como asfaltado... Como asfaltado Já está de brincadeira, a gente viu ali embaixo um brejo, está aterrando tudo, a maior loucura, secretário Vidigal está fazendo milagre, é uma obra que foi pedida a prefeita, a população que pediu, isso aqui, mostra Rodrigo, mostra, estava constando como asfaltado isso aqui, isso é um absurdo, quem comeu o dinheiro, quem foi que levou o dinheiro, isso é caso de polícia federal. Pois é, a gente hoje, graças a Deus, achou os filhos de Deus que lembrou de nós. Agradece a quem? A prefeitura de Lauro e Freita. E você, Vidigal? Eu também quero agradecer a prefeitura, através da prefeita Moema Gramacho, por me dar essa oportunidade de estar aqui ajudando esse povo, isso aqui, rapaz, essa travessa aqui, quartos, quando chovia a água invadia aqui, quase derruba essa casa aqui, agora a gente está fazendo a drenagem, estamos tirando a água toda daqui, lá de cima, dessa rua aqui da baré da quartos, descendo e levando lá para baixo, vamos fazer a rua Cirilo aqui em cima, o trecho dela, vamos pavimentar tudo, vai ficar digno igual os moradores aqui, vai ficar um quartos, uma pedra preciosa, que já são, agora vai brilhar, mais ainda. Então pronto, prefeita Moema Gramacho, um abraço. É, secretário, olha aí que amor com o secretário Vidigal. Brutinho, depois dessa, não preciso dizer mais nada. Aí o Zéu, avisa por Cirilo Alata que cada dia que ele vencer mais vai ficar ferrado. continue em nossa programação, porque o sistema aqui é bruto. Patrão! Oi, Brutinho! Vamos dar um recado! Manda pra ele, vai. Perfeita Moema que faz! É mulher retarda, é uma cabeça quadrada! Mota um chapéu, negão! Olha! Personal style de batata você é agora, né? Sim, é, papai! É isso aí, agora ele chama de cabeção. E ele é cabeça quadrada! Que isso, ô, 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 batatinha, tem que vir aqui pra fazer as pazes com o Brutinho, tá bom? É, bota ele vir mesmo, Patrão, senão eu já tô tremendo. Isso, tá nervoso, tá nervoso! Bota ele vir pra cá! Calma, calma, Brutinho, calma, tá nervoso, calma, calma, calma. Calma, Brutinho, rapaz, esse, a única, a única pessoa que tira do sério Brutinho é Batatinha, rapaz? É, eu já tô chateado com ele! Segura aí, segura aí, ô, meu Deus do céu, vem cá, vem cá, tô aqui. Ó, vem, fica aqui, isso, agora vem pra cá, vem cá. Rapaz, o que é isso? O sistema é bruto demais! Cadê?